E aí galera, paz, tudo jóia? Que saudade gente, tá uma grande saudade de gravar vídeo pra vocês, na verdade assim, clipe de desculpa porque eu não fiz um vídeo assim de despedida do ano, né, de Feliz Natal, de Ano Novo, eu queria explicar, eu fiz uma viagem assim que tava programada, mas aí aconteceu alguns imprevistos, aí a gente não ia viajar, acabou que de última hora a gente foi, e foi uma benção, e eu tirei esse tempo realmente pra minha família, minha família parte de mãe, tinha muita gente que eu nem conhecia, é uma família muito grande, foi um tempo assim, muito precioso pra mim, pros meus irmãos, pro meu irmão, pra minha mãe, e é isso, aí não deu de eu gravar, mas agora, vamos lá, 2015 já foi, a gente tá começando um novo ano, e como o primeiro vídeo do ano, não poderia ser diferente, a gente vai falar sobre metas, eu sei que tem várias pessoas falando sobre isso, e tem muita coisa pra gente pegar de um de outro, alguns conselhos, mas eu queria aqui fazer um vídeo sobre algumas metas, eu sei que todo mundo tem metas individuais, metas pessoais, mas eu queria fazer aqui um vídeo sobre metas que eu acho assim, que são essenciais, metas genéricas, que todo jovem cristão precisa começar um ciclo de dias, estabelecendo essas metas e terminar esse ciclo com todas cumpridas. A primeira meta que eu quero te desafiar nesse ano de 2016, ter uma vida constante de oração e leitura da palavra. Ah, Natália, todo mundo fala isso, mas na prática não é bem assim, é difícil orar uma eternidade, beleza, eu sei muito bem disso, mas o que acontece, galera? Eu quero destrinchar, deixar o treino mais simples pra você. Se você ainda não tem o costume de orar, se você ainda não tem essa facilidade em orar, eu quero te desafiar, quero que você cumpra isso, que você realmente aceite esse desafio de em 2016, no primeiro semestre, você tirar apenas 15 minutos por dia pra Deus. No próximo semestre, 30 minutos. Se você já tá acostumado a oração, já tem uma vida com Deus, mas quer ir mais profundo, eu também quero pegar na sua mão e fazer esse desafio de no primeiro semestre você orar 30 minutos. Depois do último semestre de 2016, no próximo semestre, você passar de 30 pra 1 hora. E aí, você vai ver, com certeza você vai sentir a sua intimidade aumentando com Deus. E a leitura da palavra? A leitura da palavra é o seguinte, gente, a princípio eu quero te desafiar a ler um livro por mês. Gente, é muito pouco. Mas eu quero te desafiar a fazer uma leitura boa, uma leitura sistemática, capítulo por capítulo, pesquisando, lendo em outra versão, um livro por mês da Bíblia é muito pouco. No final do ano você vai ter lido só 12, não é toda a Bíblia, mas você vai ver, com certeza Deus vai te honrar e você vai aprender um pouco mais do Senhor. Meta número 2, seu segundo desafio. O segundo desafio é ler livro, mas ler um livro que vai te estimular a realmente chegar mais perto de Deus. Você que gosta de ler livro, o meu desafio é pra você ler um livro por mês. Agora pensa, se você ler um livro, mesmo que seja fininho, por mês, do final do ano você vai ter lido 12 livros diferentes, 12 livros com diversos assuntos, te edificando em várias áreas. Você pode ler um livro sobre família, um livro sobre vida sentimental, um livro sobre aproximação com Deus, um livro sobre a sua vida financeira, sei lá, você vai ter várias formas, vários assuntos que você vai ter sido edificada, impactada por um livro. Com certeza você vai ser muito impactada e vale a pena. Meta número 3, desafio número 3, ajudar alguém financeiramente. Uau, ajudar alguém financeiramente? Exatamente. Isso também é o evangelho e eu fui confrontada esses dias atrás a respeito disso e eu quero realmente propor essa mudança pra minha vida e te desafio também. Eu não tenho como lançar um limite porque eu não sei a condição financeira de cada um, eu sei a minha, eu sei o que eu posso fazer. Mas sabe, às vezes, igual eu tô lendo esse livro, que eu também vou indicar, depois o cara faz uma resenha dele, que é o Em Seus Passos que Faria Jesus. Tem uma parte que ele fala, eu quero ver um evangelho que me custe sacrifício, que me custe alguma coisa. Então, às vezes, assim, tem coisas que a gente pode fazer pro nosso próximo que não custa nada. Então, eu quero te desafiar esse ano, começar a pensar nesse sentido, num sentido cristão social mesmo, dar o evangelho de obras. Então, seja como for, separe o que você pode, 10 reais que seja, não sei, ajudar alguém. E se você tem mais condição, se você sabe que tá sobrando dinheiro no final do mês, se você tem condição de ajudar uma família, nossa, com certeza, Deus receberá esse ato, assim, de mudança na nossa vida. Desafio número 4. Na verdade, a meta número 4 é a seguinte, se você já estabelece todas essas outras metas, já tem uma vida de oração, já tem uma vida de leitura da palavra, eleja alguém esse ano, alguém que o Espírito Santo vai te guiar pra você grudar nessa pessoa, colar nessa pessoa, uma pessoa que tá fraca, uma pessoa que tá começando agora, uma pessoa que ainda não conhece os caminhos do Senhor. E se você ainda não estabelece, não cumpre essas metas, ainda tá conversando, tá engatinhando, não tem toda essa vida de oração, enfim, eu quero te desafiar também. O quarto desafio é você eleger alguém que vai te ajudar. Gruda em alguém que você sabe que vai te levar mais pra perto de Deus. Faça esse desafio, mesmo que você tenha vergonha ou orgulho, realmente peça pro Espírito Santo preparar uma situação pra você se aproximar de alguém que vai te levar mais profundo, que é uma amizade que vai te edificar e vai realmente somar na sua vida espiritual. Quinta meta, ou quinto desafio, é fazer o que você não fez até agora. Nossa, como assim? Existe uma frase muito usada, uma frase clichê mesmo, que é se você esperar algo de Deus que você não teve, faça algo por ele que você nunca fez. Mas é tão verdade, gente, porque enquanto eu tava pensando nisso, em falar isso, o Espírito Santo falou no meu coração. Realmente, a gente espera coisas grandiosas da parte de Deus, mas estamos acostumados a fazer sempre as mesmas coisas medianas pra ele. E é verdade. Se você tem vontade de cantar na igreja, por exemplo, e você nunca teve coragem, você vai cantar esse ano, você tá ouvindo? Você vai cantar esse ano. Se você tem vontade de gravar um vídeo, de começar um canal, não sei qual é o que você tem a necessidade, o que você sente, mas até hoje você não fez pra Deus por comodismo, por falta de coragem, por vergonha, por falta de tempo. Não sei. Elege uma coisa, separe uma coisa que realmente você acha que pode servir pro reino de Deus e esse ano você vai fazer. Eu já sei o que eu vou fazer, na verdade não sei não, tem tanta coisa. Se você quer algo muito grande da parte de Deus, faça algo muito profundo pro reino dele também. Amém? E é isso galera, eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha ajudado você que pensou assim, porque eu sou meio confusa, sabe galera? Então também não sei muito estabelecer, não fiz minha listinha ainda, eu sei que eu preciso mudar, então vou bem, se eu não tô orando. Mas às vezes você, nossa, eu preciso saber o que eu vou estabelecer no 2016. Antes de você estabelecer suas metas individuais, suas metas pessoais, estabeleça essa. Fala com seu papelzinho, na sua agenda, na sua geladeira, não sei, no seu coração, no seu... Fala com seu coração, na sua mente. Se de alguma forma contribuiu e você curtiu, gostou, dá uma curtida. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, não sai daqui e se inscreva pra você receber todas as notificações, ficar por dentro de tudo. Me segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui também, pra gente ficar mais juntinho, pra você ficar por dentro de quando o vídeo vai pro ar, quando eu vou poder postar, enfim. E é isso aí galera, espero que você tenha gostado, que Deus continue nos abençoando e vamos continuar aí, caminhando junto e bem com tudo 2016, pra glória de Jesus. Beijo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!